O meu amor por você é tão forte que consegue superar todas as barreiras, enfrentar todos os obstáculos e prevalecer forte, intenso e contagiante. Você é mais do que sonhei, meu amor. Confesso que nunca acreditei em cada metade. Até o dia que eu conheci você, ou melhor, até o dia que eu me apaixonei por você. Nunca pensei que iria conseguir amar tão intensamente você assim por tanto tempo. Saiba que o meu amor por você superou tudo, todos os meus medos, todas as minhas fraquezas. Você sabe que foi você que me tornou esse homem forte. Foi você que me reconstruiu. Desde o primeiro caquinho que você encontrou na sua frente, você foi juntando cada pedacinho meu e me fez ser esse homem apaixonado por você, completo de verdade. Um homem que tem uma mulher linda, especial, incrível e maravilhosa como você ao meu lado. Olha, tudo isso é prova de que o nosso amor nunca vai acabar. Te amo muito, meu bem. E vou estar sempre pertinho de você, meu amor. Custe o que custar. Te amo como nunca amei ninguém. Por isso te fiz esta linda declaração de amor. Espero que você compartilhe e abra o seu coração nos comentários para esse seu mineirinho apaixonado. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.